Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Nesta semana, a Lagoa TV teve acesso às câmeras de segurança de um posto de gasolina de TAPES, que no mês de junho passou por uma situação de assalto inusitada. Dois homens em uma moto chegaram no estabelecimento por volta das 13h30 da manhã e pediram para abastecer R$ 5,00 na moto. Um deles desceu do veículo, carregando duas mochilas. O piloto continuou em cima da moto. Ao fim do abastecimento, ele desceu e sacou um revólver, apontando para o frentista. O funcionário argumentou para o homem que o local tem monitoramento por câmeras de vigilância. E ele, ao perceber, guardou o revólver de forma calma. Eles subiram na moto e ainda apagaram a gasolina. Horas depois, os indivíduos foram presos pela Brigada Militar na ERS 717, após terem furtado outra moto no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto